Acordecedor, fui na sacada da gomona da minha mãe O sol tá lindo, mas várias vezes a chuva veio molhando nossos corações Só de lembrar do passado, meu olho enche de lágrimas E pelo menino raro, virou fonte cheia de água Cada rasgo no calçado, várias vontades passavam Pé na lambada descalço, lembro de quem deu risada Quem for sábio, vai saber escutar Deus não falha, eu nunca falhará Empresário, acabou de chegar os recalcados Teve até que vaza, diz o sábio Escreveu na bíblia, não segue os passos Daquele que inveja só e tato Não vai te estruturar, favelado Que gosta de mostrar Convencido R8, modelo dos novos, quero ver pegar Dolorido o pescoço, um quilo de ouro, um quilo de droga E a loira tá gamada na minha pegada, sem se apegar Não tem como ela não se apegar Só moleque humilde e responsa Aí que ela chora Não tem como ela não se apegar Deixa ela dormindo em angra Aí que ela chora Não tem como ela não se apegar Só moleque humilde responsa, aí que ela chora Não tem como ela não se apegar Deixar ela dormindo em Angra, aí que ela chora Não tem como ela não se apegar